Os nossos corações, no nosso pão de Deus, pensando que só Tu és Meu salvador, libertador, minha porção, meu grande amor És minha luz, és meu andar, todo o meu ser, quero Te adorar Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti, Senhor Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti, eu adoro a Ti, Senhor És meu respirar